Música Cada vez mais, empresas buscam praticidade, confiança e segurança na contratação dos profissionais que integram o quadro de funcionários. Pensando nisso, há quatro anos nasceu a MS Terceirizações e Serviços. Bom, a MS nasceu com uma situação que eu conheci um rapaz, o meu amigo, o Mário, né? Na época eu tinha uma outra situação, uma outra empresa e conversando nós dois juntos decidimos abrir a MS. E inicialmente começamos com limpeza pós-obra, que foi a parte mais difícil, né? Que é a parte mais difícil, onde a gente faz limpeza grossa, fina e superfina. São três gerações atuando sob o mesmo olhar. Cada um atua no seu setor. A Sandra é responsável pelo departamento comercial e gestão dos contratados. O Mário cuida dos assuntos jurídicos. E Rafael, o mais novo da equipe, fica com assuntos financeiros e de marketing. São três gerações, mas uma sociedade que é uma família. Realmente a gente se entende. E eu acho que é por isso que nós estamos indo tão bem, graças a Deus. Embora esteja instalada na região da Baixada Santista, a MS atua em todo o Brasil com serviços completos. O nosso trabalho é toda a parte de facilities na área de limpeza, portaria, controladoria de acesso, jardinagem. Então depende muito do que o cliente precisa. Nós com certeza vamos fazer um bom trabalho. A missão da MS é satisfazer as necessidades dos clientes com a busca pela perfeição no atendimento. A empresa procura garantir o melhor serviço disponível no mercado. Nós não só fechamos o cliente. Nós fechamos um conjunto. Tanto para o cliente, como para o funcionário. Porque nós queremos que seja um trabalho limpo, de qualidade. E que todos estejam bem, se sentindo bem. Profissionais especializados e treinados para cada empresa, a MS tem se destacado em diversos segmentos de atuação. Desde a área portuária, shoppings, condomínios residenciais e condomínios empresariais. Escolas também, escolas e hospitais. Pensando na satisfação total dos clientes, a MS atua de forma a estudar cada segmento de atuação e cada profissional. Desta forma, a integração é rápida e segura. Além de assumir todas as responsabilidades na contratação e gestão da equipe. Desde o início, desde a visita no cliente, o trabalho que eu faço, o conhecimento do cliente, do trabalho que o cliente quer. A gente estuda o profissional para não ter problema com o trabalho do cliente. Cada dia mais o mercado de trabalho tem buscado a terceirização dos serviços e gerenciamento de alguns setores dentro das empresas. Como no caso da limpeza, recepção, segurança, entre outros. Desta maneira, boa parte dos funcionários ficam contratados direto com as terceirizadas. Eu tenho a equipe de RH, departamento pessoal. Nós temos a equipe toda. Só que ninguém entra sem antes passar pelo meu crivo. Eu quero conhecer. Abraçar o funcionário, dar uma condição melhor para ele. Nós pagamos tudo, tudo que você imaginar. A gente paga para o funcionário, não tiramos nada. Além de atender com qualidade os clientes, a AMS é referência para quem trabalha. Todos os funcionários contam com total suporte e treinamento. Você quer uma recepcionista, ela vai ser treinada para a área de recepção. E aqui, ela vai saber de tudo o que vai acontecer no cliente, o que o cliente precisa, para não haver erros. E se caso houver, caso houver uma falta, houver algum problema, tanto o coordenador como o supervisor já estarem logo no local para a resolução. Tanto o sucesso fez da Sandra e sua equipe referência no segmento. Eles quiseram inovar no ramo e dar condições acima da média para clientes e funcionários. Então, a minha motivação é baterem na minha porta, dizendo que precisa de emprego e eu poder ajudar. E o final disso é todo mundo feliz. Cliente, empresa e funcionário. Essa é a minha motivação maior. E até a minha tentativa. E terminando. Tchau, 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 tchau. Meira, tchau. Tchau, 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 tchau. E até alla próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.